Dizer que alguém foi para o inferno porque não conheceu uma certa informação ou doutrinação é a maior expressão do mais dogmático gnosticismo. Jesus deixou claro em Lucas 13, Mateus 7, 25, que os que recebem a informação e o ensino, mas que existem apenas na crença, acerca de que ensino e informação são as garantias, ficariam de fora. Fora. Enquanto vós ficareis de fora. Ele repete. E era tudo para a gente super bem informado. Pessoal doutor que tinha manha. Em Mateus 25, ele diz que foram os que não dispunham de qualquer simbolização de Jesus, que fizeram o bem sem saber ou associarem a ele, esses eram os que seriam os benditos. Pois ele disse, a mim os fizestes. É claro demais, cara. O que se pode dizer é que tanto nas parábolas quanto também na escatologia de Jesus, quem mais corre perigo é quem diz ter a informação, a gnose salvadora como doutrina, a certeza de serem os filhos do rei. Esses são os que correm o maior perigo. Esses são os caras. É o pessoal do dogmatismo gnóstico da informação.